A senhora Zinha Fausto Silva ainda continua internado depois dele passar daquele transplante de rim. O procedimento foi realizado no último dia 26, só que o rim ainda não funciona. O apresentador precisou fazer uma embolização. O que é isso? É uma obstrução intencional de um vaso para resolver problemas linfáticos, que atrapalham o progresso do tratamento. Em nota, a assessoria do hospital disse que o comunicador está recebendo todo o suporte necessário, mas não tem previsão de alta. Meu Deus! Enquanto o rim não funcionar, eles não podem dar alta para ele mesmo, né Laurinha? Vai ficar no hospital. Nossa! Bom, que ele tenha sucesso nesse novo transplante, né? E que ele possa voltar logo para casa, né Laurinha? Até o filho dele, João Guilherme, se eu não me engano, ele foi perguntado sobre a situação do pai, a única coisa que ele falou, difícil. Meu Deus! Quantos anos que o Faustão está já, Laurinha? 73. 73? Sim. Oh, meu Deus! Que Deus tenha misericórdia dele, né? Nós estamos de olho aqui. Isso, daí você conta para nós, tá bom, querida? Isso é comigo.